Eu acho que o Brasil é muito injustiçado da forma que geograficamente ele se distribui, sabe? O fato de tudo se concentrar em São Paulo e Rio, essencialmente, eu acho que é um desperdício de identidade cultural mesmo para o país e econômica também. Então, eu acho que poder falar de outros cantos do Brasil eu super apoio. E como na letra tem uma história de Cuiabá, eu achei que tinha tudo a ver a gente valorizar esses outros cantos do país, apesar de não conhecer lá, então, né? Bom, então, de acordo com essa justificativa, a música pra mim chama Teresina, porque eu nunca fui. Mas também deve ser tão quente quanto Cuiabá. Isso pode ser um problema. Ou então, você pode levar pra um lado bom, uma música quente. Mas, moleque, eu tentei ser saudável e esportista, né? Aí eu fui parar na Suécia e na Dinamarca pra jogar futebol de campo. Tem um momento na vida, principalmente quando você tá nessa fase de adolescência pra fazer adulto, é que você tem que fazer uma escolha entre fazer esporte ou ouvir Ramones. Acho que a minha escolha ficou bem clara. Mais novo, fui morar na Romênia também, não sei porquê, na Romênia. Na real, eu sei, porque eu pensei, ah, por que um dia eu iria pra Romênia? Daí, né, sei lá, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, em algum momento vai ter oportunidade pra ir. Mas pra Romênia, pra que que tu iria pra Romênia? E daí eu fui. Acho que a gente saiu da sala de estar e foi pro palco de verdade aí com essa música. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL